A partir desta segunda-feira, famílias com crianças de 7 a 15 anos começam a receber a complementação de renda. Mais de 130 milhões de reais serão investidos na ampliação do programa Brasil Carinhoso. A meta é beneficiar quase 3 milhões de crianças e jovens. Odeilde está desempregada e tem 4 filhos com idades entre 7 e 16 anos que moram com ela neste barraco. O sustento dos filhos é garantido pelo benefício de 300 reais do Bolsa Família e do programa Brasil Carinhoso. Odeilde pensou que iria perder o dinheiro do Brasil Carinhoso porque os gêmeos Ana Júlia e Tiago estão completando 7 anos neste mês. Mas como o governo ampliou a idade das crianças que podem receber o benefício para até 15 anos, a dona de casa se sentiu aliviada. Ajudou muito, recebe informe, tênis, meia, caderno, lápis, caneta, muita coisa, ajuda muita coisa mesmo. Agora estou tranquila. O Brasil Carinhoso é pago no cartão do Bolsa Família e a família, a gente já sabe as famílias que têm crianças entre 7 e 15 anos. Só lembrando, o Brasil Carinhoso, ele beneficiou a partir de junho famílias que tinham crianças entre 0 e 6 anos e agora com a ampliação chega a famílias que têm crianças de 7 a 15 anos. A expansão da idade do Brasil Carinhoso vai beneficiar mais de 8 milhões de crianças de até 15 anos e a complementação do benefício alcançará um total de 16 milhões e 400 mil brasileiros. Esse eu acho que foi o grande benefício que o Brasil Carinhoso trouxe, que é tirar essas famílias da pobreza. Agora temos que continuar trabalhando, levar a qualificação profissional para as famílias que querem melhorar seu emprego, que querem ter oportunidade nesse Brasil que cresce cheio de emprego, assistência técnica, apaporação no campo, escola em tempo integral, que é uma meta da presidenta Dilma, e continuar avançando na área de educação para garantir um futuro para as nossas crianças.